Uma ideia fica me martelando na cabeça, e se eu largar tudo? E se eu simplesmente fosse embora sem olhar para trás? Se minha próxima viagem não fosse ida e volta, fosse simplesmente ir, sem pressa, sem data para voltar, sem obrigações? E se eu rodasse o globo e pusesse o dedo num ponto, e apenas fosse naquela direção? Sem me importar com o tempo que eu fosse demorar para chegar lá? Eu acho que eu estou aprendendo que não importa muito o destino, e sim a caminhada, e que eu tenho pernas, e que eu tenho saúde, e tudo que eu preciso é ter algo para comer, porque eu já tenho minha barraca e uma fonte de renda mensal aqui com o YouTube, que é mais do que o suficiente para eu poder me alimentar muito bem. Essas coisas ficam me passando pela cabeça, o que eu estou esperando? Que mundo eu quero construir para mim depois dessa pandemia? Viagem para mim não é um mero entretenimento para espairecer antes de voltar para o trabalho. Viagem para mim é um processo de autodescoberta que me traz felicidade a cada coisa que eu descubro. Sabe, não me interessa muito conhecer a cultura dos povos passados em um passeio proposto por uma agência de turismo. Eu vejo que as pessoas viajam, pagam passeios para lugares turísticos, porque querem conhecer a cultura de quem viveu ali antes. Mas e a cultura de quem vive ali agora? E como submergir na cultura de uma determinada região em só um fim de semana? Não dá! Tem um mundo acontecendo, tem histórias rolando, sentimentos, emoções, e eu tenho para mim que eu quero viver isso. Eu não quero ler sobre a história do mundo, eu quero ser parte da história do mundo. Isso me instiga, e eu estou entendendo que a cultura é algo mutável. O mundo está em evolução, e a cultura de quem vive aqui em 2020 está acontecendo agora. A tecnologia está avançando todos os dias. Vamos usar ela a nosso favor para melhorar nossas vidas, não para limitar a gente em um mundo globalizado. Eu acredito que essas são coisas que passam pela cabeça de muita gente. Mas a gente se pega pensando nas consequências, no dinheiro, no medo de se dar mal. Colocaram umas vendas aqui para a gente enxergar só nessa direção. Mas tem um mundo todo acontecendo à nossa volta que a gente não faz nem ideia que existe. O medo foi inventado para controlar a gente. Eu já tive muitos medos que eu me desprendi, e eu ainda tenho vários deles. Mas eu estou procurando quebrar eles dia após dia. Eu sei dos perigos do mundo, mas eu acho mais perigoso a gente morrer sem ter aproveitado a vida. Sem ter feito aquilo que a gente sonhava. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Se inscreva no canal. Testando. As pessoas gostam de pensar que elas não são capazes de realizar as coisas. Cara, eu estou com um canal no YouTube que está me dando dinheiro. Há menos de um ano atrás, eu era recepcionista de um hotel. Antes disso, eu fui vendedor ambulante, fotógrafo, trabalhei numa videolocadora. E na adolescência, eu limpava vidros de vitrines de boutiques. Eu não tenho nada de especial. Eu sou um cara comum. E se eu estou encontrando a minha forma de fugir desse tipo de trabalho que obriga a gente a ficar a vida inteira no mesmo lugar, você também pode. Acho que com dedicação, todo mundo é capaz de fazer coisas incríveis. Talvez precise de planejamento. Com certeza precisa de planejamento. Mas não foi do dia para a noite que eu consegui gravar meu primeiro vídeo. Eu nunca tinha feito isso na vida. E foi um trabalho aqui dentro para eu acreditar que eu era capaz. E depois disso, foram seis meses de dedicação diária até o canal começar a me trazer alguns trocados. Eu espero que todo mundo encontre uma maneira de se libertar e viver as coisas que deseja. O YouTube é uma maneira, mas existem outras. Seja qual for a que mais combine com você, a minha recomendação é que você comece a pensar nisso. E assim que você souber, talvez seja a hora de você largar seu emprego e parar de trabalhar para realizar o sonho de outra pessoa. Sabe, muitas vezes vieram tentar me dar conselhos para ponderar sobre as coisas. Para eu não exagerar e tentar encontrar um suposto equilíbrio entre a vida que nos é imposta e a vida que desejamos. Diziam, se você quer viajar, tudo bem. Faça isso por uns tempos e depois volte para trabalhar e construir seu futuro. Esse negócio de viajar para sempre é muita loucura. Sempre tem um papo de equilíbrio que no meu ponto de vista é perigoso e serve só para enfraquecer a gente. Serve só para colocar medo em quem quer viver de uma forma diferente da maioria das pessoas. Eu não vejo esse papo sendo jogado nas costas de quem trabalha demais. Ninguém diz, nossa, acho que você está trabalhando demais. Acho que você deveria encontrar um equilíbrio e ir dar uma viajada. Tirar um ano sabático. Pelo contrário, o excesso de trabalho é aplaudido. É vendido para a gente que se matar de tanto trabalhar é algo louvável. A real é que quando você está se libertando, vai vir alguém dizer alguma coisa para tentar manter pelo menos uma perna sua dentro da gaiola. Agora, quando você está preso, não vem ninguém abrir uma presta da gaiola para você respirar um pouco. Por isso que para mim esse equilíbrio é só papo furado para tentar limitar a gente. Uma coisa que eu aprendi é que buscar sua liberdade é algo que você faz sozinho. E se for para viver nesse mundo, que a vida seja livre e memorável. Que no dia que eu morrer eu possa olhar para tudo isso e falar Mano, valeu a pena. Mano, valeu a pena. Mano, valeu a pena.